Música Minhas imagens, produção, porque o povo do bairro Tancredo Neves está sem água, olha aí o carro pipa, ai minha senhora, a senhora aí carregando um balde pesado rapaz na cabeça, são diversas ruas com esse problema da falta de água aqui em Paulo Afonso, viu gente? Gente, segundo minha produção aqui, essa rua, essas imagens aí, é Rua Nova, agora olha o detalhe, olha o detalhe, a senhora aí, a senhora está na bronca, viu? E ouça bem, ouça com atenção o que a senhora vai dizer. Mas eu tenho que tomar banho, pensa a situação que eu tenho que tomar banho, mas eu disse que eu ia escavar o dente, sem ter água para fazer café. É, minha produção, essa é a realidade, não é uma rua, duas ou três não, são diversas ruas e não foi só o dia de hoje, são vários dias que a comunidade do bairro Tancredo Neves vem sofrendo com a falta de água aqui em Paulo Afonso. Agora é o seguinte, minha produção, agora é o seguinte, porque concordamos que a gente paga um absurdo da tarifa de água aqui em Paulo Afonso, por conta da senhora Embasa, que é líder de reclamações aqui no nosso município. A esse povo aí, minha produção, paga duas tarifas, não é? A tarifa da Embasa, porque é obrigatória, senão você não vai ter água na torneira. E a tarifa do Pipa, vai ter que pagar a corrida do pipeiro aí. Então é aquela coisa, você paga um absurdo de cobrança aí por conta da Embasa. A Embasa, com esses problemas que a gente nota aqui no bairro Tancredo Neves, a população sofre com a falta de água e aí você tem que pagar o carro Pipa. É brincadeira, não é? É brincadeira, não é?